A Gimenez Motores e Irrigação iniciou suas atividades em 1978 no mercado de irrigação e recalques de fluidos, onde se aplicam sistemas de bombeamento, geração de energia e tubulações, seja nas áreas agrícola, industrial, de mineração e saneamento básico. Nossos colaboradores, técnicos e engenheiros estão em constante aprimoramento e atualização em inovações apresentadas no Brasil e no mundo, o que faz da Gimenez uma empresa de vanguarda e desenvolvedora de novas tecnologias. A Gimenez Motores e Irrigação se consolidou como uma das principais empresas no mercado nacional de sistema de bombeamento, sendo reconhecida pela alta qualidade e excelente capacidade de atendimento nas mais diversas necessidades de aplicação, atuando em todo o território nacional, diretamente ou através de nossos representantes e distribuidores. Após retomar a liderança na fabricação de conjuntos motobombas e tubulações de aço, a Gimenez Irrigação volta a atuar no mercado de pivôs. Com know-how em pivôs, adquirido desde a década de 90 com a marca Hidropower, posteriormente vendida para a Linsen, voltamos ao mercado com o intuito de oferecer, assim como já oferecemos em nossa atual gama de produtos, toda a qualidade, confiabilidade, durabilidade e tecnologia que nossos clientes já conhecem, com a missão de nos tornarmos futuramente líderes de mercado em mais este segmento. O pivô Gimenez é a certeza de um investimento duradouro e de alta qualidade.